Olá, queridos alunos do oitavo ano, espero que estejam todos bem. A partir de hoje, nós vamos começar o nosso segundo bimestre com um tema muito importante, gente, que vocês precisam estudar, que é a estatística. Você já sabe que a estatística está no nosso dia a dia, através de alguns conceitos e através também de gráficos e tabelas. Hoje, nós vamos trabalhar com vocês dois conceitos, tá bom? Média aritmética e média ponderada. Mas antes, gente, vamos ver aqui o significado, o conceito, definição de estatística. Esse conceito é importante, gente. Os parâmetros estatísticos servem para sintetizar a informação dada por uma tabela ou um gráfico. Além de revelar, de forma rápida e eficaz, suas principais características, pois indicam a tendência de uma pesquisa estatística. Isso quer dizer o quê, galera? Que através de alguns conceitos dentro desse ramo da matemática, que é a estatística, nós vamos poder ter dados importantes, averiguações interessantes, através desses conceitos e através de gráficos e tabelas. Bem, nós vamos estudar a primeira medida de tendência central, que é chamada de média aritmética. Gente, eu acho que vocês já estudaram ano passado média aritmética. Bem, se vocês não estudaram, nós vamos ter que aprender a internalizar esse conceito, que é muito simples, é muito fácil, tá bom? Olha só esse exemplo, gente. A Paula tem 13 anos, Gabriela tem 28 anos, a Fernanda tem 76 anos, e o Pedro tem 47 anos. Eu posso perguntar para você qual a média de idade dessas pessoas, tá? São quatro pessoas, são quatro indivíduos. Como é que você vai calcular a média? Bem, primeiro passo, tu tens que somar esses quatro números, esses quatro numerais, tá? E depois, meus filhos, você vai ter que dividir. Dividir por quanto? Por quatro, porque são quatro indivíduos, tá bom? Como eu tenho quatro números, divido por quatro. Somando, dá 164, dividido por quatro, eu tenho como resultado 41. Então, olha só, gente. Eu tenho a Paula, que tem 13 anos, a Gabriela, que tem 28 anos, a Fernanda, tem 76 anos, o Pedro, tem 47 anos, mas a média de idade dessas pessoas, é de 41 anos, tá bom? Então, por definição, o que seria média aritmética? A média aritmética de vários números, é a soma desses números, dividida pela quantidade de números que forem somados. Bem, no exemplo que eu dei, eram quatro números, somei os quatro números e dividi por quatro. E aí, galera, deu para entender o que é uma média aritmética? É o somatório desses números, dividido por quem? Pela quantidade de números que forem somados. Ok, meus filhos? Tudo bem? Vamos dar continuidade, tá bom? Bem, eu tenho outro tipo de média, chamada de média aritmética ponderada, tá? A média aritmética ponderada, ela precisa, sim, eu acho que eu tenho um pouco mais de concentração para entendê-la, tá bom? Observe o exemplo. A tabela mostra a distribuição da idade dos jogadores de um time de futebol. Então, vamos à tabela. Bem, do lado esquerdo, meus filhos, eu tenho um número de jogadores. E do lado direito da minha tabela, eu tenho a idade em anos. Então, vamos lá. Dois jogadores têm 18 anos, não é isso? Quatro jogadores têm 22 anos. Dois jogadores têm 24 anos. E três jogadores têm 27 anos. Pergunto a vocês, qual é a média, qual é a média da idade dos jogadores? Ou seja, ele quer saber qual é a média desse time de futebol, tá bom? Qual é a média desse time de futebol? Você pode estar pensando aí. Bem, eu tenho que somar, tá bom? Esses números. Só que, gente, o 18 aparece duas vezes. Logo, eu teria que somar 18 mais 18. Mais quem? Mais 22, mais 22, mais 22 e mais 22. Mais 24, mais 24. Mais 27, mais 27, mais 27. E dividir por quanto? Por 11, porque são 11 jogadores. Não é isso, gente? São 11 idades. Só que você não vai fazer desse jeito. Olha só. O 18 aparece quantas vezes? Duas vezes. Logo, você vai pegar o 18 e multiplicar por 2. Ok? Então, vamos lá. Ó, 18 apareceu duas vezes. 18 vezes 2. Mais, a idade 22 aparece 4 vezes. 22 vezes 4. Mais, 24 vezes 2. 24 anos. Aparece quantas vezes? Duas vezes. Mais, a idade 27. Aparece 3 vezes. Dividido por quanto? 4 por 2. Dividido por 2. Mais 4. Mais 2. Mais 3. Olha só, gente. O número 2, o número 4, o número 2 e o número 3 são chamados de pesos. São aqueles números que se repetem. Tá ok? Ó, o 18 repete duas vezes. Então, o 2 é o peso. Nós chamamos de peso. O 22 aparece 4 vezes. Tá? Então, o 4 é chamado de peso. O 24 aparece duas vezes. Logo, esse número 2 é chamado de peso. E o 27 aparece quantas vezes? 3 vezes. Logo, o 3 é o peso, que ficará no denominador. Tá bom? bem, 2, 2, 4 e 3. 2, 4, 2 e 3. Nós vamos chamar de peso. Então, multiplicando e somando, nós temos 253. Dividido por 11. Claro, são 11 jogadores. O resultado será igual a 23. bem, eu tenho 2 jogadores com 18 anos, 4 jogadores com 22 anos, eu tenho 2 jogadores com 24 anos, eu tenho 3 jogadores com 27 anos, a média de idade desse time será de 23 anos. E aí, galera, deu pra entender? Na média ponderada, nós temos peso. E quem é o peso? é aquela repetição dos números, né? 2 vezes. 2 é o peso. 22, 4 vezes. 4 é o peso. 24 apareceu 2 vezes. Logo, 2 é o peso. 27 apareceu 3 vezes. Logo, 3 é o peso. Tudo bem, meus filhos? Vamos para a definição, tá bom? Média ponderada de 2 números, ou mais números, é o quociente. Não se esqueça que quociente é a divisão. Então, é a divisão da soma dos produtos desses números pela soma dos respectivos pesos. Então, no numerador, eu vou somar e multiplicar, e no denominador ficará quem? A soma dos pesos. Ok, meus filhos? E aí, deu pra entender? Vamos para alguns exemplos, tá bom? De média aritmética e de média ponderada. Nesse primeiro exemplo, meus filhos, nós temos uma média, uma média aritmética, tá bom? Vamos lá, vamos ler. em seis madrugadas consecutivas, sempre à mesma hora, foram registradas estas temperaturas em uma cidade. primeiro dia, primeiro dia, menos quatro graus celsius. Segundo dia, menos seis graus celsius. Terceiro dia, menos dois graus celsius. Quarto dia, três graus celsius. Quinto dia, dois graus celsius. Sexto dia, menos cinco graus celsius. Olha a pergunta, gente. Qual foi a temperatura média registrada nas seis madrugadas? Bem, ele pediu média, tá bom? A temperatura média. Bem, como são seis madrugadas, o que é que eu vou fazer, galera? Eu vou somar e subtrair e dividir por quanto? Por seis, porque eu tenho seis números, não é isso, meus filhos? Olha aí a solução. Menos quatro, menos seis, menos dois, mais dois, mais três, menos cinco, dividido por seis, porque eu tenho seis madrugadas. Bem, menos quatro, menos seis, menos dois, mais três, mais dois, menos cinco, dará menos doze. Dividido por seis, dará menos dois. Então, o resultado dará menos dois graus celsius. Ok? Estamos diante de quem? De uma média aritmética. O que fizemos? Subtraímos e somamos e dividimos por seis. Ok, filhos? Tudo bem? No exemplo dois, meus filhos, vocês estão diante de uma média ponderada e eu explico por quê. Vamos ler o exemplo dois. Em uma turma com vinte meninas e trinta meninos, foi realizada uma atividade avaliativa. A média das meninas foi oito e dos meninos sete. Eu pergunto a vocês, qual foi a média da turma? Tá bom? Então, vamos analisar, tá bom? A média das meninas, oito. Quantas meninas são? São vinte meninas. Isso significa dizer que o oito aparecerá quantas vezes? vinte vezes. O oito aparecerá vinte vezes. Logo, vinte é o meu peso. Tá bom, meus filhos? E a média dos meninos? A média dos meninos foi sete, galera. Logo, o sete aparecerá quantas vezes? Trinta vezes, porque são trinta meninos. Logo, vinte e trinta são os pesos. Ok? Vinte e trinta são os pesos. Eu quero saber a média da turma. Oito, que a média das meninas aparecerá vinte vezes. Sete, que a média dos meninos aparecerá trinta vezes. Pergunto a vocês, qual a média da turma? Bem, tá aí, gente. O oito apareceu vinte vezes. Oito vezes vinte. Não se esqueça, que vinte é o peso. Vai ficar no denominador. E a média sete apareceu quantas vezes? Trinta vezes. Trinta vezes. Logo, trinta é o peso. Tá bom? Então, no numerador, oito vezes vinte mais sete vezes trinta. Dividido por quanto, gente? Por vinte mais trinta, que dará cinquenta. Bem, no numerador dará trezentos e setenta e no denominador cinquenta. trezentos e setenta dividido por cinquenta, sete vírgula quatro. Sete vírgula quatro é a média da turma. É a média da turma. A média das meninas, oito. A média dos meninos, sete. E a média da turma, gente? Sete vírgula quatro. E aí, meus filhos, deu pra entender? Tudo bem? Agora, nós iremos para as atividades. Tá bom, meus filhos? Ok? Faremos alguns exemplos. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro exemplo. Nós temos cinco exemplos. os alunos do oitavo ano de um colégio obtiveram estas marcas em uma competição de salto em distância. Bem, são esses saltos, né, gente? Primeiro, dois metros e trinta. Segundo, dois vírgula zero seis metros, dois vírgula dezesseis metros, dois vírgula trinta e oito metros, dois metros, dois vírgula trinta metros, dois vírgula vinte e quatro metros e dois vírgula dezesseis metros. Nestas condições, a média dessa distribuição é? Eu estou perguntando para vocês a média a média dessa distribuição. Tá ok? Qual será a média? Você já sabe. O somatório desses números dividido por quem? Pela quantidade de vezes que apareceram esses números, tá bom? Quantos números são? Oito. Tá aí, meus filhos? Somei esses números e dividir por oito. Média aritmética. O somatório deu dezessete vírgula seis. Dividido por quanto? Por oito. Qual é a média, gente? Dois vírgula vinte. Tá ok? Tudo bem? Deu para entender, meus filhos? tá aí, gente. Letra D. A média dois vírgula vinte metros. Deu para entender, galera? Tudo bem, meus filhos? Alguma dúvida? Acho que não, né, meus filhos? Segundo exemplo. Vamos lá. Segundo exemplo. Os dados abaixo representam a massa em quilograma dos atletas de uma equipe juvenil de basquete. Bem, eu tenho aí doze massas, né, gente? Cinquenta e seis quilogramas, quarenta e sete quilogramas, cinquenta quilogramas, quarenta e seis quilogramas, quarenta e oito quilogramas, cinquenta e quatro quilogramas, cinquenta e três quilogramas, cinquenta e dois quilogramas, quarenta e nove quilogramas, quarenta e oito quilogramas, cinquenta e um quilogramas e quarenta quilogramas. Nestas condições, qual a média aritmética dessa distribuição? Estou perguntando para vocês a média. Fácil. O que é que você vai fazer? Somar esses números e dividir por quantos? Por quanto? Por doze números, porque são doze atletas. Ok? Está aí, meus filhos. Somei e dividi por doze. O somatório deu quinhentos e noventa e quatro, dividido por doze, a média deu quarenta e nove vírgula cinco quilogramas. Então, a média das massas desses atletas, quarenta e nove vírgula cinco quilogramas. Letra A, né, meus filhos? E aí? Tudo bem? Tranquilos? Vamos para o terceiro exemplo. Em quatro dias consecutivos, sempre à mesma hora, foram registradas as seguintes temperaturas em uma cidade. qual foi a temperatura média registrada em cada dia no referido horário? Ele perguntou para você, está perguntando para você a média. Aí o que você vai fazer? Somar e subtrair e dividir por quanto? Por quatro, porque são quatro dias. Não é isso, meus filhos? mais seis graus, mais quatro graus, menos quatro graus, menos dois graus, tá? Dividido por quatro, porque são quatro dias. É, quatro dividido por quatro dará um. Um grau Celsius. Qual é a letra, meus filhos? três, letra A. Tudo bem? E aí? Vocês estão entendendo os exemplos? Eu acho que sim. Bem, meus filhos, agora vamos para o quarto exemplo. Se vocês já observaram a tabela, tem peso. Se tem peso, a média é ponderada. Ok? Vamos ler. Veja as notas com seus respectivos pesos de Gabriela em um concurso público. Olha só, gente. Disciplinas. Português, a nota dela, sete e meio, peso dois. Significa dizer que eu tenho que pegar a nota e multiplicar por dois. A nota de matemática, nove e meio. E eu tenho que multiplicar por quatro. Por quê? É o peso da disciplina matemática. O peso é quatro. Direito tributário, a nota dela foi oito vírgula dois. E o peso do direito tributário, dois. Raciocínio lógico. A nota, ela tirou oito e o peso é dois. Eu pergunto para você qual a nota média de Gabriela nesse concurso. Qual foi a nota média? Aí, gente. Média ponderada, né? Sete e meio, peso dois, multiplico por dois, mais nove e meio, peso quatro, nove e meio, multiplico por quatro, mais oito vírgula dois, multiplico por dois, mais nota oito, multiplico por dois. Não se esqueça que eu tenho que dividir pelo somatório dos pesos. Somatório dos pesos no denominador. Dois mais quatro, mais dois, mais dois, que dará dez. No numerador, oitenta e cinco vírgula quatro, dividido por dez, oito vírgula cinquenta e quatro. Tá? Não se esqueça que quando você dividir por dez, você anda com a vírgula da direita para a esquerda. Anda uma casa, oito vírgula cinquenta e quatro. É a média da Gabriela nesse concurso. Letra B. Tudo bem, queridos alunos? E o último exemplo, tá bom? Marcos comprou laranjas em duas frutarias diferentes. Na primeira frutaria, comprou dez laranjas por trinta centavos cada uma. E na segunda frutaria, quarenta laranjas por vinte e cinco centavos cada. Qual é o preço médio das laranjas nessa compra? Tá bom? Bem, meus filhos, prestem atenção. Ele quer saber o preço médio. Na primeira frutaria, zero vírgula trinta aparece dez vezes, porque foram dez laranjas. Então, não se esqueça, zero vírgula três, como apareceu dez vezes, dez laranjas é o peso. Tá? Na segunda frutaria, vinte e cinco centavos apareceu quantas vezes? Quarenta vezes. Logo, quarenta é o peso. Zero vírgula trinta apareceu dez vezes, zero vírgula vinte e cinco apareceu quarenta vezes. Você está diante do quê? De uma média aritmética ponderada. Zero vírgula trinta apareceu dez vezes, zero vírgula vinte e cinco apareceu quarenta vezes. Vamos à solução. Tá aí, gente, zero vírgula trinta apareceu dez vezes, zero vírgula trinta vezes dez, mais zero vírgula vinte e cinco apareceu quantas vezes? Quarenta vezes, são quarenta laranjas. Dividido por quem? Pela soma dos pesos. Quem são os pesos? Dez mais quarenta, que dará cinquenta. No numerador, treze, dividido por cinquenta, resultado, zero vírgula vinte e seis. Logo, o preço médio, o preço médio dessas laranjas, vinte e seis centavos. Letra A. E aí, meus filhos? Tudo bem? Gostaram da aula? E aí, deu para internalizar o que é média aritmética e o que é média ponderada? Tudo bem? Agora, você fará exercício no seu livro didático. Livro didático, que é o LD, páginas de três a nove. Tudo bem? Então, o exercício das páginas de três a nove são atividades de médias. Tá bom? Um beijo no coração. Até a próxima aula. I love you. Estou com saudades de vocês. Um beijo.